Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui, mais uma aulinha do treinamento aqui do nosso bônus Dialogflow. Hoje nós vamos falar sobre follow-up. Follow-up é o que? É a pessoa conseguir ter uma tomada de decisão dentro do intent, ou seja, ele está dentro do intent, numa comunicação, e ali dentro ele tem a opção de interagir com aquela intenção. Vocês vão entender agora. É como se fosse um sub-intente. Tem o intente principal, o sub-intente, ok? Vamos criar um intent de uma barbearia. O pessoal vai chegar lá para agendar um corte. Então eu vou escrever aqui agendamento como nome da nossa intente. E como frase de treinamento aqui é, quero marcar corte. exemplo. Agendamento. Agendar. Só um exemplo para ter o entendimento. Essas aqui são as frases de treinamento. Aqui embaixo nós vamos fazer a pergunta. Você gostaria de cortar o cabelo? É uma... parece meio besta a questão, mas é só para a gente manter aqui o entendimento. Você gostaria de cortar o cabelo? A gente vai vir aqui da save. Então quando a pessoa digitar aqui agendar, ele vai receber como resposta aqui, você gostaria, pelo agente, ou a gente vai responder. Você gostaria de cortar o cabelo? E agora para onde ir? Agora que a gente vai fazer o... vai criar o follow-up. A gente vai vir em cima da intente aqui, no cantinho aqui, add follow-up intent. Você vai criar. Aqui ele já tem algumas pré-definidas do sistema. Nós vamos vir aqui em yes, que é a resposta de sim. Clique em cima dela. Nós já estão dentro do agendamento yes. Vamos botar aqui sim. A resposta de parar. Você quer cortar o cabelo? É. Faça isso. Confirmar sim. Vamos tirar esse aqui. Esse faça isso. Normalmente a pessoa responderia como? Confirmar sim. Isso mesmo. Concordo também não. Parece bom também não. Claro. Exatamente. Com certeza. A resposta vai ser corte de cabelo. A resposta vai ser corte de cabelo marcado. Vem aqui em salvar. Então, o primeiro follow-up foi criado. É o follow-up de resposta sim. Agora vamos supor que a pessoa não queira cortar o cabelo. Ela queira fazer outra coisa. Cortar as unhas. Fazer só uma escova. Use as outras opções de um salão. Você vai vir aqui em no. No. Vai ser criado aqui o intent de no. Você clica nele para você acessar as configurações do intent. Vamos mudar o nome aqui para não. Discordo. Não. Isso aqui ninguém responderia. Discordo definitivamente. Não. Obrigado. Acho que não. Não. Não tem interesse. Não quero isso. Não faça isso. Não é isso mesmo. Vamos apagar esses três aqui então. Então são supostas frases que a pessoa digitaria. Não. Obrigado. Acho que não. Não. Não tem interesse. Claro. Prosseguiria para outra informação. Se a pessoa digitar não, a gente vem aqui e obrigado. Até mais. Somente isso. Dá um save. Então, recapitulando, nós criamos aqui a intenção principal, que é o agendamento. E nós criamos as suas follow-ups, que é a de agendamento sim e agendamento não. Ou seja, você oferece o serviço, a pessoa pode dizer sim ou não. Vamos fazer o teste. Vamos digitar aqui agendar. Você gostaria de cortar o cabelo? Sim. Corte de cabelo marcado. Vamos digitar agora agendar para fazer o teste com não. Você gostaria de cortar o cabelo? Não. Obrigado. Até mais. Se você quiser, isso aqui é muito interessante para você que quer criar um menu e um submenu. No Autoresponder WA, o aplicativo, você não tem essa possibilidade. Por quê? Se você criar uma regra número 1, você não pode criar outra regra número 1, porque ele vai entrar em conflito e o aplicativo vai responder o que ele quiser. A prioridade do aplicativo. Aqui no Dialogflow, você consegue criar menu, submenu, submenu, do submenu. Você cria quantos você quiser aqui. Você consegue fazer uma estruturação, sem que haja conflito, porque esses dois itens aqui, esses dois, essas duas intenções, eles estão dentro de agendamento. Eles não estão relacionados, correlacionados a essas outras intenções. Não corre o risco de acontecer conflitos dentro do agente. Então, o entendimento de follow-ups foi esse. Muito obrigado. Até a próxima aula.